Eu comecei a namorar Não soube de eles bebendo cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não É melhor mexer com o pique É no lugar com o coração Vem, os meus amigos voltei Eu tava ficando doido Bora bebê, eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei Eu tava ficando doido Bora bebê, eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei Eu tava ficando doido Bora bebê, eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei Eu tava ficando doido Bora bebê, eu tô solteiro de novo Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Mas só que deu errado, hein? Deixa eu te contar Eu não tirei minha, meus amigos abalaram Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não É melhor mexer com o pique É no lugar com o coração Vem, vem Meus amigos voltei Eu tava ficando doido Bora bebê, eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei Eu tava ficando doido Bora bebê, eu tô solteiro de novo Lucas, meu filho Faz quanto tempo que tu não vem aqui? Faz um filho Agora é engraçado que ele vira pra mim, minha gente Você que tá aí do outro lado Principalmente você que tá aí ligado com a gente no Facebook Ele vira pra gente e fala Lembra de mim? Eu era bem pequenininho quando eu vinha aqui Rapaz, tá sendo uma honra, né? Novamente a gente aqui com essa banda maravilhosa Eu vinha aqui Gente que eu conheço aqui, né? Um monte de gente que a gente já viu aqui várias vezes por aí, pela vida A gente veio aqui na época 2012, né? 2012, 2013 Foi quando eu comecei aqui Eu tava com uns 25 Agora eu tô com 27 Calado! Que ninguém se perdeu nessa conversa, Carlinhos Para com isso, pelo amor de Deus Tudo bom, Lucas? Tudo ótimo, melhor agora Apresenta a banda, vambora conhecer todo mundo aí Vamos lá A sanfona, com certeza Rodrigo Martins, um dos melhores sanfoneiros do Brasil Rodrigo! Esse cara é maravilhoso Isso é Cláudio, Luan Cris, Luan Vamos junto misturar, rapaz Vamos pra gente tá tocando mais uma vez com você aqui Nas baterias Se não, o melhor do Brasil O Fly Fly! Não vai sair voando por aí, viu, Fly? Os becks logo aí É o Lincoln e a Rebega Rebequinha, a Lincoln, tudo bom? As guitarras, com certeza Um dos melhores guitarristas do Brasil David Guedes Do baixo Joel Nossa, tô milagreado com o protagonista desse cara E Luan na percussão Obrigado pelo carinho Luan! A gente conversa aqui ao vivo A gente tá ao vivo A gente tá ao vivo também com o Ivan Nascimento aqui Claro, né? Que também tá aqui do lado Como é que tá a agenda de shows? Olha, é o seguinte É uma coisa Eu vou contar pra vocês Pessoa, olha Com música, o que é? Pessoa viver música, né? Nossa, apaixonada Que violãozinho tem aqui, olha É um violão ou baixo? Apaixonado demais É apaixonado, né? Pessoa vive isso Vai Como é que tá a agenda? É o seguinte A gente não, né? Postaram um vídeo Meu cantando Com ele Tocando violão No centro da cidade Aqui em Manaus Tá acostumado Lá em Manaus Olha isso Lá em Manaus Ele tá tomando tão fora Que ele não sabe mais nem onde ele tá E assim Esse vídeo tá com um milhão e quinhentas mil visualizações Só isso, né? Só isso, né? E a gente foi convidado pra passar uma temporada em Goiânia Era meu sonho estar lá E eu cheguei lá Pessoal Rapaz, eu sou de Manaus Aí De Manaus? Amazonês cantando sertanejo Bora ver se esse negócio é verdade mesmo Vamos ver se isso dá certo, né? Bora ver se isso dá certo Pessoal pensa que a gente só canta boi aqui, é? Não Eu falei Não Se você for lá pra Manaus Vai Tem perigo de a onça atacar você Eu bagunço, entendeu? Eu tiro um rolo, entendeu? Meu Deus Tu tá com a agenda também pra fora do país? Fora do Brasil? É assim, ó Por causa desse vídeo Que foi postado, né? A gente foi pra Goiânia Conheci um dos melhores produtores do Brasil É... Bigaí de Jaime Ele é o mesmo produtor do Cristiano Araújo Gustavo Lima, entendeu? E a gente tá tendo a oportunidade De voltar daqui a 30 dias Pra morar com ele Pra gravar um trabalho Pra ter participações de artistas nacionais E... Através desse vídeo também A gente foi convidado pra fazer um show Na Itália, em Roma Numa casa brasileira que tem lá E... Nossa, eu tô... Assim, sem palavras, né? Porque... Eu lembro quando eu vim aqui Eu tava naquela luta, né? De conquistar meu espaço e tudo mais E as pessoas que me acompanham Sabem disso, entendeu? Não é nada fácil nessa vida, né? Não Mas aí... Ainda mais nessa área Que é a área de TV A área de... De música É uma área competitiva É uma área que todo mundo tá querendo entrar E realmente só se destaca Quem se esforça muito Muito, muito Quem tem talento se destaca Mas quem tem talento E se esforça muito Se destaca mais ainda, né Lucas? Isso E aqui em Manaus Eu tô muito feliz Que a gente tá tendo apoio De muitos radialistas, entendeu? Amanhã eu vou estar na... Na Tiradentes FM Às 9h30 da manhã E à noite Às 21h30 eu vou estar na Difusora também Mostrando um pouco do nosso trabalho A gente ainda não tá com o CD gravado A gente vai gravar com a Abigail lá E vai ser 5 músicos 5 clipes Participação de Gustavo Lima Simone Simari Então a gente tá muito feliz Só gente de peso Só gente de peso E quando eu vim aqui Eu lembro também que eu não tinha a banda Pra trabalhar com a gente Era muito difícil Mandar a pessoa Gente, mostra Ele não tinha a banda Como é que tu tocou? Porque eu não me lembro bem Tu tocava só no playback? A gente pegou Ligou pra algumas pessoas Violonista, baterista E baixo só Entendeu? A gente veio fazer aqui Agora mostra tudo isso aqui, gente Que a gente tá aqui Desde as 10h da manhã Pra tentar montar E encaixar todo mundo aqui No nosso programa Aqui no nosso cenário E gente, olha Vou te falar, viu? Pra quem não te... Isso aí eu juntando Catando, né? Pra poder juntar Pra você apresentar aqui Agora tá bem... Nossa Quando eu cheguei aqui Que eu me vi pela primeira vez Nós fiquei todo envergonhado Aí eu tava comendo Um picolézinho ali Aí tu falou pra mim Ah, vê esse negócio direito, menina Aí eu, nossa Mulher bonita desse jeito Falando desse jeito Eu morri de vergonha aqui Aí... Tá aqui de novo Tava comendo picolé Picole Tava bem por ali Antes de começar a cantar, né, Lucas? Agora tu não faz mais isso, né? Não, não, não Quando eu chupar picolé Antes de começar Que a gente... Olha, quem trabalha com voz É tanto cuidado A minha fona que fica aqui Com a dor de cabeça Não pode tomar café Antes de entrar no ar Não pode tomar nada gelado Tem que tomar tudo natural Eu tenho uma garrafinha térmica ali Que a água... É natural É quente não, quente não, gente Natural É todo um cuidado E o outro lá atrás Lá na luta Lá na ralação Chupando picolé aqui Ainda levou ralho aqui, né? 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 Mas tá tudo certo, graças a Deus Tudo certo Tô muito feliz mesmo, de verdade Mas assim, tá aqui Novamente mostrando a galera toda E tá falando um pouco do meu trabalho Do que vai acontecer futuramente, tá bom? É, agradecer a minha equipe Todo mundo Meus empresários Estão aqui marcando presença também E é isso aí Tu fizeres alguma festa lá no solo? No Itapauá Lá em Itapauá Há muito, muito tempo atrás Ivan, a senhora tinha 5 anos Diz que te viu nesse show Acabou de dizer aqui no meu ponto Me conheceu Me conheceu, cara Tu acredita Me conheceu Te conheceu Tu acredita nisso? É assim Pessoal que tem muita experiência Sai sendo reconhecido Sai reconhecido por aí, né? Tá show Rebeca já veio aqui também Olha, gente Você que tem do outro lado Vai ter isso Vai ter o Lucas Agora com uma banda enorme Ele não só tem uma banda Como tem uma banda enorme, né? Nossa, graças a Deus Além do Lucas A gente tem o nosso Cia Brigadeirinha Que o Lucas O outro Lucas também já tá aqui Todo escovado Todo arrumadinho Pra poder a gente fazer o sorteio Aqui do nosso agora premiado A gente tem também O sorteio da Cama Box Com a parceria do Avancar Com a Ava Móveis Nós temos um monte de coisa Nós temos uma entrevista Com o secretário de segurança Que vai falar com a gente Principalmente sobre essa violência toda Que o transporte público Tem recebido Não só o transporte público coletivo Mas também o transporte O transporte de rotas Do distrito industrial Nós vamos conversar Com a diretora Sinara Cardoso Que vai conversar Sobre responsabilidade social Vai dizer o que vai acontecer Amanhã na FAMETRO E vai explicar pra todo mundo Que tá em casa Que amanhã é um dia De comemoração Mas vai mostrar Que o que acontece No dia de amanhã Lá na FAMETRO Acontece o ano inteiro Então você que tem do outro lado Claro também A gente tem a sua participação Pode ligar Pode mandar seu vídeo Mandar seu beijo Hoje é sexta gente Hoje a gente pode tudo Hoje a gente pode Com música Hoje a gente pode se divertir Hoje a gente vai trazer Informações também de polícia Porque a gente tem que estar A par do que tá acontecendo Na cidade E tem muito Lucas Hoje aqui no nosso palco Do programa da comunidade Porque a gente tem Sofreio Isso aqui vira palco Daí a gente tem cenário Vira palco Então vamos lá Bora tocar A gente vai pro intervalo Daqui a pouco a gente sai de volta Soa na caixa Meu gente E quem me vê dançando assim Mão pra frente e estirar Tô limpando você na minha vida Eu tô limpando você na minha vida E quem me vê dançando assim Mão pra frente e estirar Tô limpando você na minha vida Eu tô limpando você na minha vida Tá vendo aí? Você deixa avisar O mundo gira Toma sua volta que eu vou Mas gira a palma da mão Já, já, vem E já falei pra geral Que gente tem de novo Nosso sentimento era limpo Reveio e sujou Mas você ainda sobrevive minha mente Por isso comprei um pano de chão E o dedo até gente Pra destetizar você pra ser Quem me vê dançando assim Mão pra frente e estirar Tô limpando você na minha vida Eu tô limpando você na minha vida E quem me vê dançando assim Mão pra frente e estirar Tô limpando você na minha vida Eu tô limpando você na minha vida A vida é viver A vida é viver Tá vendo aí? Você deixa avisar Pouco nos tira Vamos a voltar que eu vou Mas gira a palma da mão Vem, vem Que é isso, hein? Já falei pra geral Que a gente derrubou Nosso sentimento era lindo Cê veio e sujou Mas você ainda sobrevive Por isso comprei um pano de chão E o dedo até gente Assim, ó Pra destetizar você pra ser Quem me vê dançando assim Mão pra frente e estirar